Música Então, a programação do projeto Brilho e Turama se inicia nesse sábado agora, às 19h30, com a entrega das bicicletas e o notebook, os incentivos para as escolas, sorteios das demais bicicletas também para as escolas. E a abertura oficial com as autoridades, o prefeito Anderson de Golfão, a vice, o secretário da Cultura, D. Denis Janones e todos nós lá do projeto Natalino Brilho e Turama, que vai estar presente aqui. Estamos trabalhando incansavelmente até as 9h da noite. Ontem nós ficamos até as 9h da noite, provavelmente hoje também. E aí depois, todas as 5h, 6h e sábado. 5h, 6h e sábado. Até o dia 23. Dia 23 a gente encerra, acreditando com chave de ouro. Esse ano é a Praça Dona Francisca, que é a que doou o terreno aqui, as terras aqui para fazer o povoado de Santa Rosa e hoje a cidade de Turama, que é uma comarca. A cidade que chega a 50 mil habitantes aí. E essa é só a programação nossa. Convidamos aí a população da região de Turama, do município e da cidade de Circusinha, que acreditamos que a partir do ano que vem vai se aderir mais. É um projeto socioambiental, transformador, que incentiva o projeto Natalino Brilho e Turama, incentiva as pessoas a reciclar o material que é reciclável, que vai para a beira do rio, que demora uma garrafa PET hoje, para você ter uma noção, Vanessa, demora de 100 a 450 anos para decompor no meio ambiente. E a preocupação do globo terrestre hoje do Brasil é o meio ambiente.